Saudações Netwebáticas! Olá pessoal, bem vindos então ao Netweb System e também à Bench X. Estamos aqui em mais um episódio daquela nova série que eu disse que ia fazer de analisar canais. Ora, antes de começar a analisar um canal que me foi enviado, após eu analisar o meu próprio canal, mais ou menos como exemplo, para vocês saberem mais ou menos o que se ia passar, eu digo já que isto é uma opinião própria. É a primeira vista que eu tenho, o primeiro contato que eu tenho com o canal, com a pessoa criadora de conteúdo para este canal. Não é uma crítica, não vou estabelecer aqui tipo, não gosto deste canal, não subscrevam este canal, este canal não vale nada, este canal é muito bom, este canal devia ter mais subscrevidas. Não vou dizer nada disso. Ou se calhar até vou, mas a ideia que vocês têm que ter é que isto serve apenas para divulgação, ficarem a conhecer mais um canal de Youtube que vocês se calhar até gostam do próprio conteúdo desse canal e não conhecem, ficam a conhecer e também para dar algumas visualizações ao pessoal. Eu espero que sim, vamos tentar fazer então aqui alguma coisa em relação a isso. O canal que eu tenho aqui, isto vai seguir então uma linha de, uma série de linhas, digamos assim, em que eu vou analisar vários aspectos. O canal que eu tenho aqui é do Eduardo, que tem 26 anos, é de Coimbra, o canal dele é o CrocPoint e a profissão é estudante. Ele supostamente, pelo que eu já vi um bocadinho, ele é estudante universitário. Pronto, o canal é CrocPoint, eu não sei de onde vem o nome, mas vamos pesquisar. Portanto, CrocPoint. CrocPoint, é assim. Pronto, aí está, o canal é este, tem um logotipo bem fixe, TUC. Portanto, temos já aqui alguns vídeos do CrocPoint. Se vocês pesquisarem então CrocPoint, o Youtube vai logo buscar vários vídeos deste Youtube. e o que é que nós vamos, portanto, verificar? Vamos carregar aqui então no CrocPoint, vamos pausar o vídeo. Isto é um vídeo de apresentação, é um vlog de apresentação. E o que é que nós temos aqui? Personalidade, aspecto, roupa e social. Pelo que eu já vi através deste vídeo, vocês podem ver um pouco. Bem-vindos maldinho aqui ao canal do CrocPoint e espero que gostem aqui do meu conteúdo e do que eu vou aqui apresentar. Este é um vídeo muito especial porque quero dar as boas vindas a toda a gente que está aí a visualizar este vídeo. Uma das empresas favoritas é onde eu mostro muito em relação aos jogos. Portanto, eu agradeço imenso a toda a gente que me tem. Nota-se que o moço está um bocadinho cansado, mas as vidas de estudante universitário descem mesmo assim. Eu não sei porque eu não estudei, mas ter alguns cursos e realmente há certos meses que são impensáveis para quem quer seguir uma vida, uma carreira académica e posteriormente após isso ter um grande futuro ou pelo menos uma profissão de que se orgulhe. A pessoa. Personalidade. Eu acho que, embora pareça com um olhar um pouco cansado, há de ter momentos espetaculares na vida com a família ou amigos e há de se rir. Eu acho que é uma pessoa divertida. pelo primeiro aspecto que eu tenho do Eduardo. Acho que é uma pessoa divertida, espontânea. Sabe o que quer dizer na altura. O aspecto está fixe. Não vou avaliar muito porque vocês começam com aqueles comentários paravelhões de ah não dá valer um homem. Epá. Por acaso até vou avaliar. Gosto muito aqui da barulhinha desfeita. Gosto aqui do rimol nos olhos. Estou a brincar. Estou a brincar. Ok. Depois. O aspecto. Eu acho que sim. Acho que tem um aspecto simples. Tem um aspecto que iguala muitos youtubers. Descontraído. Para falar daquilo que nós gostamos. Temos de estar descontraídos. Não podemos estar nervosos. E assim. Porque depois também vai influenciar o estilo de roupa que nós vamos apresentar. E como ele é um estudante. Eu acho que aquilo é uma camisa. Um polo. Qualquer coisa assim do género. Está em condições então de criar conteúdo com esse aspecto de roupa. Ok. A personalidade. Como eu estava a dizer. Parece divertido. Espontâneo. Eu acho que sim. É realmente uma pessoa que sabe o que quer dizer. Sabe qual o conteúdo que gosta e que quer inserir no canal. Ele acho que gosta bastante da Nintendo. Mas o canal dele não é só da Nintendo. Tem artigos e vídeos relacionados com geek e nerd. Aquelas coisas que vão desde filmes a videojogos. Ou a séries. Ou etc. Vocês deem uma vista então nos vídeos dele. Para ter também uma ideia. A roupa já disse. Social. Ele tem Instagram. Tem Facebook. E eu acho que também tem um site. O Tramble. Ok. Também tem um blog. Uma espécie de blog. E acho que neste aspecto ele corresponde ao mínimo que se pede no Youtuber. Depois. Avatar. Eu acho que o Avatar está porreiro. Croc Point. Croc Point também é um nome que fica na cabeça. Croc Point. Soa bem. Eu acho que sim. Simples. Croc. Eu não sei se isto vem de crocodilo. Ou que... Não sei. Ou falar de croc. Vem uma ideia crocodilo. Crocodile. E point. Pronto. Um ponto croc. Não sei bem. Mas eu gosto bastante do logotipo. A banner. A banner está simples. Mas tem o essencial. Tem uma espécie de avatar. Tem o nome do canal. Tem novos vídeos todas as quintas e domingos. Mais passa pelas redes sociais. Portanto. Vocês podem surgir algum incumprimento dos horários dos vídeos. Ele nas próprias redes sociais vai então transmitir o novo horário. E pedir desculpas. Não é? Depois. Tipo de conteúdo. Como eu estava a dizer. Ele é muito aficionado à Nintendo. Tem vídeos de Switch. Portanto. Logo aqui em baixo temos 3 vídeos de Switch. Aqui em baixo como vocês podem ver. A opinião. Curiosidades. Temos Switch. 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 Eu tinha a Wii U. Passou para a Nintendo Switch. Eu não sei se ele tem console. Eu não sei. Mas eu gosto bastante aqui da intervenção dele no lançamento que não foi há muito tempo. Foi basicamente há um mês. E temos então a Nintendo Switch também em destaque neste canal. Tempo dos vídeos. 4 ou 5 minutos. Não é um vídeo muito longo. Consegue-se ver do início ao fim. Sem partes secantes. Ele corta bastante. Edita bastante aquelas partes dos... E dos... Essas coisas que o Sol de vez em quando faz. Eu próprio faço. E ele corta essas partes. Diz o que tem a dizer. Sem espinhas. E está lá todo o assunto que nós queremos ouvir. Depois. A thumbnail. Eu acho que as thumbnails. Ele tenta criar então thumbnails a partir de uma imagem que tira com a câmera. Pelo menos é o aspecto que eu tenho então das thumbnails dele. Eu acho que ele podia criar aqui uma espécie de... De diferenças. De umas thumbnails específicas. Para Switch. Para as opiniões. Curiosidades. Eu acho que ele tem aqui mais dias de cinema. Podia criar outra thumbnail. Jogatinas. Podia criar outra thumbnail. A Challenge. Podia criar outro tipo de thumbnail. Para ir separando. Não digas séries. Mas este tipo de conteúdo diferenciado. Perdão. De forma a criar um maior impacto. A quem chega ao canal dele e vê. Epá. Eu quero só as opiniões. E o pessoal vê aqui aos vídeos. Ou às listas de reprodução. E está logo ali. Porque é uma cor... Perdão. Uma cor mais viva. Ou umas barras assim de lado. Qualquer coisa. Faz-se muito... Isto é uma coisa que se faz muito depressa no Photoshop. E permite então criar uma maior visibil... Visibil... Estou a gaguejar porquê. Epá. É porque ainda não. Estou também cansado. Aqui partilho essa façanha com o editor. Mas como eu estava a dizer. Permite que a pessoa entre em destaque logo além para os olhos. Umas cores vivas nos thumbnails. Embora os textos isto esteja fixe. Porque todos os youtubers metem em cara. Para ficar mais reconhecidos e assim. Mas pronto. Diferenciaram então as séries. O tipo de conteúdo que ele insere. Depois. A sua idade. Vamos então ver aqui os vídeos. Nós temos aqui. O vídeo há uma semana. Há uma semana. Há duas semanas. Três semanas. Há um mês. Há um mês. Há um mês. Há um mês. Há dois meses. Há dois meses. Eu acho que ele. Pronto. Pelo menos um vídeo por semana insere. Às vezes dois. Às vezes três. É quanto quanto tempo. Nós sabemos que a vida de universitários em Janeiro. É muito complicada. Porque os trabalhos todos. É tudo. Além daquele mês de Janeiro. Pá. Pá. Sempre além de bater. Eu acho que ele até está bastante acido no conteúdo. Não é aquele tipo de pessoa que mete dois vídeos por dia. Mete um vídeo por dia. Mete ao todo. Cerca de vinte vídeos por semana. Não. Mas. Mete. Um vídeo pequeno. A sua opinião. E é coerente nisso. E. Também não falta. Então. Um vídeo por semana. Não que seja uma coisinha pouca. Uma opinião de um jogo. Sem. Aliás. Estão sempre a sair notícias que nós podemos comentar. E ele desde o ramo do nerd. Do geek. Dos videojogos de cinema e séries. Tem aqui bastante conteúdo para pegar. Eu agora não sei se ele tem mais algum vídeo. Portanto. O pior jogo que eu joguei. Portanto. Primeira experiência com Switch. Temos o Logan. Spoiler free. Dia do cinema. Aí está. Vocês podem dar uma vista de olhos então nos vídeos deles. Que são bastante porredos. Qualidade de imagem. Nós. Vai comprar aqui o PS4. Não percam também esta posição. Põe um interdício que já acabou. Mas pronto. Aí está. Qualidade de imagem. A qualidade de imagem é de 1080p. Não há 60 frames. Se calhar porque a câmara não o permite. Mas eu acho que ele de vez em quando tem um estúdio um pouco. Um pouco escuro. E digamos que tem uma coleção de fundos espetacular. Só aqui um abroides. Mas como vocês podem ver. A qualidade de imagem é um bocadinho desfocada. Mas claro lá está. É universitário. Está a estudar. Há dinheiro para gastar noutro tipo de coisas. Coisas. Em projetos. Coisas assim. Não é um momento ideal. Digamos. Para comprar uma máquina de 600 euros. Capaz de correr 4K e enfiar isso no canal. Não. O canal vai avançando devagarinho. Vamos comprando as coisas quando temos tempo. E possibilidades. E as coisas chegam então a um ponto que nós nos orgulhamos então de ter as coisas como temos. Neste momento o Eduardo tem uma qualidade de imagem bastante aceitável. Eu acho que é bastante aceitável. Eu próprio já comecei desta maneira. E os efeitos de luz poderiam ser um bocadinho melhores. Não é? Porque ele supostamente neste vídeo está a gravar à noite. bastante. Mas tem cá tudo. O som também está nice. Não sei qual é o microfone dele. Não sei se ele tem aqui. Não. Não tem. Não tem aqui então o setup mas note-se que ele é bastante organizado. E também temos a qualidade de imagem que é o que eu estava a falar. Bastante aceitável para um youtuber que mete com outros interesses que além do youtuber muito mais digamos que prioritários. Depois. Qualidade de som. Como eu estava a dizer misturei a qualidade de som com a qualidade de imagem. Eu acho que está bastante aceitável. Número de vídeos. Quantas vezes é que o crock point tem? O crock point tem. Tem. Vamos ver aqui. Nós podemos aí que pesquisar. 89 vídeos. O canal começou a ser reestruturado então em 2016. Foi quando ele começou a criar então um canal de youtuber como deve ser. E temos então aqui também já 89 vídeos que relativamente a 52 semanas de um ano. Temos mais que um vídeo por semana. Ok? Também não é nada assim de outro mundo. Visualizações. Visualizações. Temos então aqui 4930 visualizações para apenas 231 subscritores. Eu acho que ele está lá. Porque só tem 231 subscritores mas tem bastantes visualizações. Ora se todos os subscritores verem os vídeos dele pelo menos uma vez. Eu acho que ele pode estar então no bom caminho. E vocês podem ver aqui. Ele adorou ao youtube em 2012. 5 de abril de 2012. Se tem aqui mais um pouco de informação sobre ele. As redes sociais. Vocês podem então consultar. O setup. Eu não sei qual é o setup dele. Não sei se ele tem vídeos de setup. Eu acho que não. Ele só fala da Nintendo Switch. Jogos. Filmes. Eu acho que ele podia fazer um vídeo de setup. Há muita gente que gosta de fazer isso. Epá. E mesmo que ele não se orgulhe do setup que tem. Nós temos que começar por algum lado certo. E como ele está a estudar. É prioritário ele conseguir obter um grau académico superior. Do que estar a criar já um setup fenomenal. Cheio de luzes, leds, colunas, câmeras, tripés, monitores etc etc. Depois. Número de inscritos. Tem 231. Eu acho que as opiniões dele são coesas. A opinião dele é coesa. E muito informal. Eu acho que sim. É uma opinião própria do próprio querido de conteúdo. Do próprio Eduardo. Eu acho que vocês deviam ler. Porque está bastante fixe. E se calhar se ele chegar aos 300 até Junho. Até ao feriado de Junho. Daí de Portugal acho eu. Não era nada mal. Porque ele acho que merece com o conteúdo que tem. E com a vontade que tem a mostrar as suas opiniões. Depois. Feedback. Vamos ver aqui o feedback. Portanto temos aqui. Nós sabemos que ele tem 231 subscritores. e tem mais ou menos 40 visualizações. Uma média de 40 visualizações por vídeo. Tem aqui alguns com 60 e tal, 80 e tal. Portanto mais ou menos uma média de 40 a 50 visualizações por vídeo. O que é bom para um youtuber que só tem 231 subscritores. E isso há que aumentar. Porque ele realmente merece uma oportunidade. Depois. Eventos. Eu não sei se ele foi a Lisboa Games Week. Mas ele certamente vai a muitos eventos de cinema. Porque pronto. Como vocês podem ver. Ele tem aqui de cinema. Eventos da Nintendo e assim. Ele deve comparecer. Não sei ao certo o próprio Eduardo que comenta então aí nos comentários. Mas eu acho que ele devia aparecer mais. Porque a opinião. E aliás disso também há vários eventos em Coimbra ou perto. E pode ter aqui uma excelente oportunidade de angariar mais subscritores. Que estejam interessados então no conteúdo que ele produz. Livestreams. Ele não tem Livestreams. Pelo menos eu não vejo aqui Livestream ou equivalência a tal. Exatamente. Acho que não tem. Mas. Não quer dizer que não seja um bom criador de conteúdo. Não é. Por não ter Livestreams que nós o vamos subjugar do conteúdo dele. Não é. Porque pronto. Para ter uma Livestream de jeito é preciso ter. Hardware de jeito. É preciso ter uma internet de jeito. É preciso ter tempo. Porque uma Livestream não é uma coisa de meia hora. Não é uma coisa de uma hora. Quer dizer. Pode ser. Mas é pá. O pessoal está muito habituado a 3, 4 horas por aí. Livestreams. Pfff. Até onde é. Mas pronto. Não tem. É uma coisa que ele devia de inserir. Nem que fosse para tipo. Criares vários trailers. Juntares vários trailers de filmes. E dares a tua opinião. Tipo. Lançares o trailer no canal. Nesse vídeo. E ao lado estares com uma câmara a comentar. Ou a ver easter eggs. Qualquer coisa assim do género. Era fixe. Horários. Portanto. Ele mete vídeos todas as quintas e domingos. Mas. Caso isso não aconteça. Ou haja algum percalço. Há sempre a possibilidade então de passar pelas redes sociais. E. Ele vai se desculpar. E vai comunicar então. O novo. Horário. Do próximo vídeo. Que irá sair então. No canal de Crawpoint. As redes sociais. Como eu estava a dizer. Tem as essenciais. Tem também. O blog. Está muito fixe. Tem o essencial que um youtuber deve ter. Para começar um canal de Youtube. Instagram. Facebook. Os seus melhores canais de partilha. Depois também temos o blog. Que puxa muito. Muito pessoal que adora blogs. E. Eu acho que falta aqui. Só. Ele consiga. Partilhar. Aliás. Ele consiga inserir um vídeo. No canal dele. E de seguida. Ir por exemplo ao Facebook. Procurar aqueles canais de partilha. E. Mesmo relativos ao conteúdo dele. Filmes. E jogos. E séries. E partilhar lá. Porque há sempre pessoal. Que fica então. A conhecer o novo youtuber. No caso do Crawpoint. No caso do Eduardo. Séries. Eu também já disse. Ele tem. Primeiras impressões. Tem. Dia de cinema. Tem vários. Tem vários. Mas. O que sobressai mais aqui. Será mesmo. O dia de cinema. Porque. Ele vai ver o filme. Dá a sua opinião. Sem spoilers. Que é bastante bom. E. Depois. Temos também. Algumas. Revistas de jogos. E. Também. Muita. Cena. Nova. E. Assim. Eu aqui não falei. Das parcerias. Eu acho que. Ele tem a parceria da Game Trade. Eu acho que sim. Acho que ele tem a parceria da Game Trade. Vocês podem ver. Game Trade. Não é muito difícil. Mas já em algum tempo. Esta parceria encalha. Sim. Eu queria a fazer já há algum tempo. Mas pronto. Eu acho que ele está bastante bem. O Destaques. Eu acho que vai mesmo para. O Dia de Cinema. É a melhor série que eu vi dele. É. São as melhores opiniões. São os melhores vídeos de opinião própria. Que eu consigo. Fazer sobressair aqui do canal dele. E. É uma opinião. Muito. Muito sensata. De quem assiste o filme. E espera por uma coisa. Obtém essa coisa. Ou não. Ou se é surpreendido. Ou não. E temos aqui também. Um canal. Muito porrereiro. Que vocês podem subscrever. CrocPoint. Portanto. Quem gosta de Nintendo. E de cinemas. Tem aqui. Tem aqui então. Um canal. Que não me pode perder. Subscrevam então. O canal do CrocPoint. Eu sou o Netweb. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de passar também. Pela Bench X. Que é um site de Overclocking. De Gaming. De Reviews. E de Modding. E eu faço conteúdo lá. Gaming. Aliás. Faço. Ou seja. E basicamente. Temos aqui então. CrocPoint. Um canal. Que vocês não podem se perder. Não podem. Deixar de subscrever. Se gostam de filmes. E de Nintendo. Sobretudo. Esses dois. Que é o que salta aqui. Em primeira vista. Sou o Netweb. Netweb. Is off. Tchau. Tchau.